Olá, eu sou Laís Piazza, arquiteta e cenógrafa, e esse ano eu vou participar da segunda edição dos Laudes de Natal aqui no Vogue Square. O tema do meu Natal esse ano vai ser o Natal Carioca, ou melhor, o Natal da Casa Carioca. A ideia é manter a doce tradição natalina com a nossa cultura carioca. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto